De volta, de volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. Dá os parabéns aí que eu tô vendo que tem sempre esses alunos assíduos aí, tem alguns aí, o Genielso, a Camila, sempre estão aí com a gente acompanhando e eu tenho certeza que eles praticam bastante. Essa galerinha aí eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda construindo aí coisas boas aí no mundo do desenvolvimento, tenho certeza disso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula e ver o que estávamos falando da criação das nossas funções. Lominha, cheguei a explicar para vocês aquela questão ali da variável car, que ela foi criada dentro da função e aí não é vista fora daquela função. Ah, então, peraí, quer dizer então que temos variáveis que vezes estão dentro de um local e elas só podem ser trabalhadas ali e tem variáveis que também aparecem fora desse espaço. Estas são as diferenças entre as variáveis locais e globais. Aqui, dentro da nossa linguagem C, a gente vai perceber que as variáveis locais e globais, elas acabam sendo definidas pelo local onde elas são escritas, o local onde ela estiver. Então, existem outras linguagens como, por exemplo, a linguagem Java. A Java, que é uma linguagem muito forte, altamente identada, uma linguagem muito potente, muito usual, uma das mais usadas no mundo. A linguagem Java, nessa questão aqui das variáveis, ela, você tem que definir, você tem que dizer, mesmo que seja você criou uma variável dentro de uma função, você tem que dizer se ela é local ou global. A gente faz muito quanto a isso. Até o nosso próprio Windows, talvez, quando vocês estavam instalando o CodeBlocks, vocês devem recordar que eu até disse assim, olha, quando vai instalar o CodeBlocks, vocês baixam o arquivo que já vem com o MING, o compilador, tudo pronto, porque senão vocês vão ter que fazer a inserção do programa do MING lá nas variáveis globais do seu sistema. Então, para não ter essa complicação com essas tais variáveis globais do sistema, vocês vão lá e baixam o arquivo completo. E aí, a gente percebeu o seguinte, que no próprio Windows tem essa questão também das variáveis locais e globais. Quando você vai inserir um programa novo, lá ela também tem definidas variáveis, se elas vão funcionar só naquele programa, vão funcionar em outro. Imagina o seguinte, você está, quando você vai instalar o seu Windows, quem já passou pela formatação de um computador, ou até mesmo na instalação de algum programa mais pesado, tipo, vai instalar um Photoshop, um programa no seu computador, chega um certo momento, que quando você vai fazer a instalação, ele te pergunta, faz a seguinte pergunta, este programa deverá ser usado somente por você ou por todos os usuários deste computador? E aí você define ali, não, esse programa vai ser só para o meu usuário, não, esse programa vai ser também para os outros perfis que tem dentro desse sistema. Quando você faz isso, você está definindo isso aqui, gente, variável local ou global. Se você disser, não, só eu vou usar esse programa, ele é meu, só meu. Então, se você está dizendo isso, as variáveis, os arquivos, o acesso aos arquivos daquele programa, ficará somente no teu usuário, ou seja, ela será local para você. Só você poderá utilizar. Se você diz, todo mundo pode usar, então ela será global. Todos poderão utilizar esses arquivos. Então, as variáveis locais são variáveis declaradas dentro de um subprograma. Elas só podem ser manipuladas dentro dos subprogramas que as declarou. Logo, elas não são visíveis em nenhuma outra parte do programa. Lembra que eu disse que o K, ao finalizar a função, chamei a função, o K foi usado, a nossa variável K lá naquele nosso último exemplo, foi usada, encerrou a função, saiu dela, o que acontece com a K? Ela some, deixa de existir. E por deixar de existir, ela não é acessível no resto do programa. Eu só usei ela naquele momento e não quero mais saber dela. Vamos ver nesse exemplo aqui. Olha, dá uma olhadinha nesse nosso exemplo que eu tenho aqui, nessa lateral. Eu tenho ali uma função, chamei ela de void, muda A. Ela não está recebendo nenhum parâmetro e não vai retornar nada. Logo de cara, é por isso que eu sei que ela é void, vazia. E dentro, dentro ali do nosso parênteses também não tem nada. Então, ali ela já mostra também que ela não está recebendo nenhum argumento. No nosso arquivo principal, na nossa função principal, no nosso main, eu tenho ali o que, inicia o nosso programa, tem ali a chamativa de uma variável, a variável A, está lá. Vou até criar aqui, eu vou dizer aqui, vou separar aqui. Esse aqui é o programa principal e essa daqui é a função. Vamos dizer que isso aqui seja a nossa memória do nosso computador. E aí, lá no nosso, comecei a leitura, int A. Opa, ele está dizendo que está criando uma variável A. Gente, faz um cercadinho aí. Criou o cercadinho na memória. Qual é o nome dele? Ah, o nome dele vai ser A. Está lá. Cercadinho A está criado na memória principal. E aí, a vida continua. Esse A, A recebe 2. Gente, coloca o número 2 aí nessa variável. Está colocado. E aí, vem print, aí tem ali, mem, o A recebendo o valor que está dentro de A. Então, ele vai mostrar ali, só em tela, o A retém tal valor, o número 2. Ou seja, o A está recebendo o número 2. E aí, ele chama a função ali, muda A. Está chamando a função. Fica de olho. Chamou a função, muda A. E o que aconteceu lá no topo, lá na função, muda A? Quando chamou ela, está dizendo, int A. Gente, chegou a hora, vou separar aqui para ficar bonitinho. Chegou a hora de criar outro espaço de memória aí. Aí, foi lá, cerca, é outra variável que está sendo criada. Qual é o nome dessa variável? É uma variável A. É a mesma variável, gente? Não é a mesma variável. São dois espaços diferentes que têm o mesmo nome. Mas são dois espaços diferentes. E aí, vem printf, muda A. O A vai receber o número 4. Está lá, 4. E aí, vem o printf, muda A. Essa função aí. O A é igual a... Então, ele vai mostrar em tela que o A tem o quê? 4. Tem 4. E aí, ele vai... Retorna para o programa principal. Está lá, retornou para o programa principal. E vem printar. Printf. O A tem o quê ali dentro? Quanto que tem dentro do A? Ah, mas ele está no programa principal. Então, ele está bem aqui. Eu saí. Estou bem aqui. Estou de olho aqui. Lá estou eu. De olho. Aqui. No nosso... Focalizando ali. O que tem dentro dessa nossa variável aí. Quanto que tem dentro dessa variável? 2. Então, lá naquela saída, esse nosso programa, ele vai dizer o seguinte. Resultado em tela. Ele vai printar a seguinte mensagem. O A tem 2 na primeira ida. Chama a função e depois ele diz de novo. O A tem 4. E depois ele diz de novo. O A tem 2. Por quê? Porque são momentos diferentes. E o que acontece quando eu estou nesse segundo repasse aqui. Quando eu estou visualizando pela segunda vez. Deixa eu apagar esse aqui para ficar mais bonitinho para a gente ver. Quando eu estou aqui vendo a segunda vez. O nosso segundo print ali no programa principal. Quando ele chega aquele momento de chamar o A. Quando ele está chamando ali o A. O que acontece? O que tem no A da primeira função? Não tem nada. Porque ele deleta aquilo ali. A função deixou de existir. Ela já fez o que... Para que veio? Ela nasceu só para dizer... Para criar aquela variável lá naquele momento. Aquela variável recebeu o número 4. Mostrou em tela. E encerrou. Ela nem retornar valores. Ela retorna. Porque ela é do tipo void. Então pode-se dizer que na primeira leitura do A. Dentro do programa principal. O A. Essa função. A função não tinha sido inicializada. Então o espaço. A variável A dentro da função. Ela nem existia. Então esse espaço. Não existia nada no cercadinho. Chamei a função. O espaço foi criado. Mostrou em tela. O espaço foi destruído. Porque eu retornei para a main. E aí. Vai mostrar. O A. Vai chamar o A. E vai mostrar que tem 2. Então enquanto. Enquanto está sendo mostrado ali. Que o A tem 2. A função nem está sendo usada. Então o A ali não existe. Então perceba que eu tenho o mesmo nome. Em dois espaços de memória. Isso acontece muito dentro do nosso computador. Com certeza. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente vai. Eu falo para vocês. Regra para criar nome de variáveis. Regra para criar nome de vetor. É sempre. Não coloque. Comece com número. Não coloque caracteres especiais. E diga alguma coisa que se remete. Aquilo dali. A variável que guarda. Um nome. Guardou um nome. O vetor que guarda um nome. Normalmente a gente vai dar um nome para essa variável de quê? De nome. Então é algo bem comum para ser chamada uma variável. Não é isso? Variável que guarda um número. Eu chamei de num. Então é bem provável que vai existir diversos momentos no uso do seu computador. Que vai ter variáveis que tem o mesmo nome. Imagine só se você está usando seu computador. E existem. Você está com dois programas abertos. Um programa tocando a musiquinha ali. E um outro programa que você está editando no Word. E aí existe uma variável dentro do Word. Que tem um nome qualquer. Vamos dizer. Vamos dizer que a variável se chama Y. Dentro do Word. E essa mesma variável se chama Y. Dentro do programa de música. No Word você foi lá. Está inserindo valores. E naquele momento ela está com o valor 1. Vai alterar alguma coisa lá no programa musical? Não. Porque apesar de terem o mesmo nome. Apesar de estarem com o mesmo nome. Elas são variáveis diferentes. Têm o mesmo nome. Mas são variáveis diferentes. Trazendo isso até para o nosso mundo. Seria como se fossem. Existem pessoas no mundo aqui. Que não são a mesma pessoa. Mas que têm nomes diferentes. Que têm o mesmo nome. Mas que são pessoas diferentes. Não é isso? É a mesma coisa. Então existe essa condição aí. Mas a questão da variável local é. Essa função bem aí. A função chamada. Onde tem esse A bem aí. E o A tem valor de 4. Em algum momento tem como eu dizer. No programa principal. Tem algum modo aí. De eu falar. Que o A tem aquele valor ali. Daquela variável. Aquele 4. Eu vou até. Vamos até mudar isso. Vou dizer. Que lá naquela variável. Dentro da função. Eu também criei uma variável B. Pronto. Criei uma variável B. E disse que ela tem 3. No programa principal. Se eu chamar. Mostrar. Print F. Print F. E chamar a variável B. Quero que mostre o que tem na variável B. No programa principal. Tem como gente? Não tem. A função. Muda A. A função ali criada. Onde eu inseri essa nova variável. E criei essa nova variável. Já com valor 3. Só aconteceu lá dentro. O que acontece dentro da função. Fica dentro da função. Então a função principal. Ela não vai conseguir mostrar isso aí. A não ser que eu mande um retorno. Eu criei. Mude essa função. A ponto dela retornar esse valor aí de B. Para ser jogado. Dentro de uma outra variável. Na função main. A então quer dizer que não é nem a função B. Que vai aparecer na função main. Não. Não tem como uma função criada dentro de uma função. Ela sendo local. Ela aparecer lá do lado externo. Não tem como. Fica preso lá dentro da função. Ah, mas e a variável A? Ela está aí na linha 3 do código. E ela está recebendo 2. Cheguei lá na linha 1500 do nosso código. E chamar. Eu quero saber o que tem dentro de A. O que ele vai mostrar? Tem 2, meu amigo. Por quê? Porque ele continua ali. A variável criada dentro da função principal. Dentro do corpo do código. Ou seja, global. Ela vai aparecer em qualquer parte daquele código. Ela vai aparecer ali. Ah, então. Espera aí. Mas conta a partida bem aí. E lá na função. Se eu chamar. Eu quero que seja mostrado. Vou mudar até o nome dela aqui. Deixa eu apagar essa firula aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. No nosso programa principal. Eu criei agora uma variável C. E no nosso programa principal. Eu disse que a variável C tem um valor de 3. Lá na função. Na função muda A. Se em algum momento eu fizer ali. Print F. E chamar a nossa variável C. O que vai aparecer? Vai aparecer erro. Porque não existe dentro da função muda A. Não existe uma variável C. Essa variável C aí. Eu coloquei ela. Criei ela só no nosso programa principal. Então não vai aparecer lá. É cada um no seu quadrado. Criei uma variável. Está dentro da função. É só dela. Criei a variável dentro da função main. É dela. É só dela. E pronto. Cada um fica com o seu. Aí se eu quiser passar um valor. Da minha função principal. Da minha função principal. Do meu corpo. Do meu programa. Essa variável C. Bem aí que você criou. Eu quero passar esse número 3. Para dentro da minha função. E do que eu faço? Passe através de parâmetros. É para isso que existem aqueles parênteses ali. Para você passar os parâmetros. Para que ela receba os argumentos. Os argumentos que você quer passar do programa principal. Então por isso que existe. Eu quero que vocês imaginem que essa parte ali. Os nossos parênteses. Aquele parênteses que tem depois da função. Ele serve como um portal. Ele é um portal onde você pode transferir. Ele é uma porta onde você transfere dados do seu programa principal. Para a função e vice-versa. A única forma de você passar esses valores ali. É por esse portal. Ou no caso da função. Através do return. Retornando o valor ali. Então é a única forma de você transferir dados. Transferir qualquer que seja. Qualquer coisa de uma função para o programa principal. É através desses portais. Bem aí. O parêntese ou o return. Olha nesse nosso programa aí. Observe que o valor da variável A. Foi alterado em mudar. Mas essa alteração não foi repassado para o main. Do jeito que está mostrando ali. No main. Eu começo com 2. É assim que vai mostrar na ordem de saída ali. Como eu falei. Mostra 2. Eu entro dentro da função. Aí lá dentro da função. O A tem o valor de 4. Então ele vai mostrar em tela aquele. O laranja ali. Que o muda A. Recebe. Está recebendo 4. Ele tem o valor de 4. E aí quando ele sai do programa. Vai para o principal. De novo ele chama. A nossa variável A ali. Mostrando o seu valor. Que agora vai ser 2. Então ele vai mostrar daquele modo ali. Apesar de terem o mesmo nome. Tem o mesmo nome gente. Tem. Mas são cercadinhos diferentes. Vamos pensar nesse modo. São cercadinhos diferentes. Na realidade a variável A. Da função muda A. Não é igual a variável A do main. Os programas. O programa trabalha com as duas variáveis. Independentemente. Com a variável local. Duas funções diferentes. Por exemplo. O F1 e o F2. Podem ter o mesmo nome de variável. A gente pode criar duas funções. F1 e F2. Ter o mesmo nome. Eu posso criar várias funções. Digamos que eu crie 10 funções. E em toda função eu criei uma variável A. A variável A criada em cada uma das funções. Dessas 10 funções. Elas serão a mesma? Terão o mesmo valor? Não. Cada variável com o mesmo nome criado em cada função. Será algo diferente. Então para armazenar dados diferentes. A gente. No caso. É a função desse modo. Armazenando dados diferentes. Pois nesse caso. Quando a função. Nesse caso aí. Que a gente criou duas funções. A F1 e a F2. Nesse caso. Quando a função F1 está sendo executada. O valor da variável. Fica oculto em F2. E vice-versa. Ele não aparece. Tá. São locais diferentes. Localizações diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. E isso é muito importante. Quando a gente tem um programa. A gente está aqui criando programas. A gente está criando esse nosso código. Que tem uma função. Até agora a gente praticamente criou só aquele primeiro. Do desenho. Que tinha ali. Inicialmente. Três funções. Mas por enquanto. Ainda é o máximo que chegamos em criação de função. Ah. Um programa. Ele vai ter só três funções. Gente. Vai ter muito. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que. Um código. Como. Quando você abre um programa. Um arquivo de programa. Abrir um arquivo qualquer. Do Windows. Que você tem na sua máquina. Do Word. Você vai lá na pasta. Vai enxerido. Vai lá na pasta C. Unidade C. Em arquivos de programa. E abre aquela pasta. Você vai ver que tem um monte de arquivo. Não é isso? Tem um arquivo principal. Que ele linka todos os outros. Como o nosso Intman aqui. E aí. Cada arquivo daquele. Ele tem ali. Suas. Suas. Devidas ali. Funções. Ele tem ali. Suas variáveis. Tem todo o seu código. Então é por isso. Quando você está acessando um arquivo. Necessariamente. Ele não vai. Não vamos estar com os dois arquivos. Com as variáveis. Os dois arquivos ali. Presentes. Não teremos isso. Estou vendo aqui. Que estão perguntando para a gente. Como vai ser o próximo semestre. Teremos novas matérias. Aulas práticas. Calma. Isso aí que é emoção. Mal terminou isso daqui. Nem terminamos o semestre ainda. E vocês já estão querendo mais. Sim. Primeiro a gente tem que terminar. Essa disciplina aqui. Não acabou. Hoje não é a última aula dela não. Viu gente. Tem muito mais coisa ainda. Tem muito mais assunto. Mas a gente terá bastante. Esse curso nosso. A nossa quantidade de semestres. Nós temos os seis semestres. Seis módulos. Vamos chamar de módulos. Seis módulos nesse nosso curso. E nesses módulos. A gente teremos disciplinas diferentes. E disciplinas essas que vão dar continuidade uma a outra. Essa primeira disciplina de vocês. A de lógica de programação. Vocês estão ali embasando. Estão criando ali o início para a programação. Mas a gente vai ficar só nessa. De jeito nenhum. A gente ainda tem que construir nosso pensamento. Dentro de outras linguagens. Utilizar alguma linguagem orientada a objeto. Eita. O que é essa orientação a objeto? Vocês vão ver. Isso aqui que a gente está trabalhando hoje. Funções. Vai ser muito utilizado nas linguagens orientadas a objeto. São linguagens funcionais. Linguagens que a gente utiliza no mundo profissional. E também tem as linguagens web. Criação de site. A gente tem que aprender também isso. A gente tem que entender um pouco sobre como é o funcionamento de sites. Como é o funcionamento de servidores. Arquivos dentro de servidores. Para acessar um arquivo e outro. Qual seria a codificação. Como é a inserção de dados. Como é entrar na parte da codificação de um sistema operacional. A gente vai entender ainda tudo isso. Tem muita coisa ainda para aprender. Isso aqui é só o início. Então vai com calma aí. Mantenha essa vibe boa aí. E de sempre que a gente passar essas nossas atividades aqui. Essas práticas. Vocês continuarem praticando. Com isso aqui que vocês estão vendo hoje. Vocês vão estar prontos para enfrentar essas novas disciplinas. Então daqui em diante. Cada disciplina que vai chegar. Vai aumentar muito mais o conhecimento de vocês. E se vocês ficarem empacados. Se vocês ficarem perderem alguma coisa em alguma dessas nossas disciplinas aqui. Ficarem perdidos em algum assunto como esse. Quando chegar lá na frente. Aí vocês vão ficar muito mais perdidos. Imagine só a gente aprendendo. Uma disciplina como linguagem de programação orientada a objeto. Aprender Java. Aí chega lá na frente. Eu falo. Hoje vamos ensinar aqui para vocês. Como criar uma função dentro da linguagem Java. E aí eu já começo a escrever o código naquela linguagem. Pensando assim. Todo mundo sabe o que é uma função. Nem saio represando. Não é uma função, é uma separação, um modo. Nem saio disso. Por quê? Porque a gente viu lá na disciplina de lógica. A gente já viu isso. Imagine se a cada vez. Cada linguagem nova que a gente vai entrando aqui. Uma linguagem web. A gente começa a falar de alguma linguagem web. A gente começa a falar em JavaScript. Uma linguagem web. E aí eu tenho que repassar todinho. O que é uma variável? Uma variável. Ela funciona como uma gavetinha. Não tem disso não. Chegou lá na frente. Você já tem que ter o conhecimento. Já sei o que é uma variável. Quando o professor fala. Olha. Criação de variável aqui dentro do JavaScript. É utilizando tais comandos. Você não vai ficar perguntando. Professor. O que é uma variável mesmo? Não. Você já sabe o que é uma variável. Então não se percam nesse início. Está facinho? Está mediano? Está difícil? Mas não se percam. Enfrentem. Pratiquem. E aí a gente leva todo esse conhecimento aqui para as próximas disciplinas. São quatro módulos esse curso aqui, gente. Muita disciplina nova aí. Vai aparecer aí para vocês. Diversas outras áreas. A gente não vai ficar só apontando aqui para a área de programação. Vocês têm a nossa disciplina até de arquitetura. Que a gente vê que é principalmente a parte do hardware. Então dali também vai partir outros caminhos. Como as disciplinas de rede. As disciplinas de sistemas operacionais. Então tudo isso vai estar focado apontando para essas disciplinas iniciais. Por enquanto estamos só criando a sua base de conhecimento. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Falando um pouco mais dessas tais variáveis locais. Então quer dizer que a variável local. Ela só funciona naquela parte do código? Ela só funciona nesse pedaço de código? É. Ela só vai funcionar naquela parte do código. O Santos está falando aí que está fazendo milhões de anotações. Vai desse jeito mesmo, meu filho. Vai na Vibe aí. Vai criando mesmo essa própria biblioteca aí. E vai montando todos esses arquivos aí. Porque você vai utilizar muito ainda, viu? Vamos continuar nesse estudo aí firme aí. Quero ver vocês ainda dentro de empresas aí ganhando muito dinheiro. Então a variável local. Ela funciona só naquele pedaço do código? Só naquele pedaço do código. Se eu quiser os valores que estão dentro daquela variável local ser utilizada em outra função ou até mesmo no código principal. O que eu tenho que fazer? Utilizar o que o Hildo está apelidando aí de portais. Esses portais aí. Que é justamente o parêntese. Dentro do parêntese é a passagem de argumentos. Se eu quero passar um valor, eu posso retornar esse valor usando o return. Então só através disso é que elas poderão ser acessíveis. Esses valores. Não é nem a própria variável. São os valores. Ah, então se tem a variável local, é óbvio que tem que ter uma global que abre em qualquer lugar, que funciona em qualquer lugar. Exatamente. As variáveis globais são declaradas no início do programa principal. Fora do corpo de qualquer função, inclusive do main. As variáveis globais podem ser manipuladas durante toda a execução do programa. Assim, qualquer alteração que se faça em uma variável global, refletirá em todas as funções do programa. Deve-se tomar cuidado, pois ao se definir uma variável global, ela não poderá ser redeclarada em outra função de programa. Porque isso acarreta em um erro de compilação. Então quer dizer que eu crio a tal variável global, não é nem dentro do main. Ela é antes do main. Quando a gente cria... Vocês se lembram que quando a gente vai criar uma constante, eu não coloco lá no começo do programa, eu coloco jogo da velha, define, e o nome da variável, é assim que a gente declara uma constante? Sim. Então se eu for declarar uma constante, essa constante pode ser vista como global. Perfeito. É isso aí. Uma constante bem básica, que a gente sempre lembra, é o número pi, o valor de pi. O valor de pi, ele muda em algum instante? Não, por isso que ele é constante. Se ele não vai mudar, se ele pode ser utilizado em qualquer espaço, em qualquer função, em qualquer pedaço do nosso programa, por que ele tem que ficar dentro do main? Não, ele fica lá no começo, antes da função main. Então ele é totalmente avulso a isso tudo. E por este motivo, se eu criar uma variável ou constante antes do main, fora do código, ela estará acessível a todo o código, a todo o programa. E é por isso que a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Estou criando aqui, int a. Pronto. Criei essa variável int a. Essa int a está lá no começo, antes do int main. Criei ela desse jeito. Por quê? Porque eu quero que ela seja global. Em qualquer parte do meu programa, em qualquer arquivo, ela vai ser acessível. Aí lá dentro da função, eu vou criar uma nova variável. Estou criando a nova variável lá. E aí, qual vai ser o nome dessa nova variável? Vai ser a também. Vou criar ela int a dentro da função. Dá certo? Não dá. Por quê? Porque já existe uma variável a. Onde que existe? Eu não criei ela nem no programa principal e nem dentro da minha função. Criou sim. Lá no começo. Ela é global. Ela que manda. Ninguém poderá mais usar esse nome. Só ela. Ah, então se eu lá no começo eu fizer algo como... Criei uma constante e dei o nome dela de π. Pronto. E ela já vai receber aquele valor de 3,14. Pronto. Está aí a minha variável. Minha constante π. 3,14. Vocês perceberam? Vocês devem lembrar. Constante. A gente nem precisa definir o tipo dela. Automaticamente ela já pega o tipo dela aí. Já aceita. Porque ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ser esse valor de 3,14. Esse π. E aí eu posso chamar. Criar uma nova variável π. Uma nova constante π. Dentro da função? Não. Você tem que chamar essa daí. Ela já existe. Ah, e se eu quiser mudar? Eu sou locão. Vou mudar o π. O π a partir de hoje não vai ser 3,14. Vai ser 6,2. O π do meu programa vai ser isso. Se quer fazer isso, meu amigo. Você vai ter que fazer isso lá na global. Lá no início. Essa loucura você vai fazer lá na global. Dentro da função. Tu não pode utilizar o mesmo nome. Dentro do programa principal. Você não pode usar o mesmo nome. Porque essa variável já está criada. Esse erro seria o equivalente. A você fazer o seguinte. No começo do seu código. Você criou a variável. A. Criei a variável e chamei ela de A. E aí na linha seguinte. Eu vou chamar de novo a mesma variável. Mas criando ela de novo. Int A. De novo. Ele vai dar que erro. Isso já deve ter acontecido com vocês. Aparece a seguinte falha. A variável declarada nesta linha. Já foi declarada em outro momento no seu código. Ele está dizendo que você está repetindo. Você está tentando recriar uma variável com o mesmo nome. Não é possível isso. Então vamos observar aqui a criação dessa tal, dessa variável. Observe que a variável A foi declarada no corpo do programa. No corpo do programa principal. E não dentro da função A. Como no exemplo anterior. Olha só. Eu tenho aqui no começo. A minha biblioteca. E abaixo dela. Eu criei ali int A. E aí segui. Crii a função. Crii o int 0. O int 0 está lá embaixo. O int 0 está lá embaixo. Aquela A bem ali. Ela é acessível em qualquer momento. Então dentro da variável. Dentro do nosso programa principal. O A está recebendo 2. Aceita? Vamos começar aí. O A recebeu 2. Está certo? Certíssimo. E aí vai mandar printar. O main, vírgula A. Tem quanto? Quanto é que tem dentro da nossa variável A? 2. Está dizendo ali no código principal que é 2. E aí eu chamo a nossa função. Chamei a função. Aí ele parte aqui para a função. Void. Muda A. E o A está recebendo 4. O que está acontecendo ali? Vamos criar aqui. Programa principal. E a função. Que nem a gente fez na última. Criei o cercadinho. Tá? Criou o cercadinho aí? Está certo o cercadinho aí? Vamos dizer que não. Por quê? Porque esse cercadinho não é do programa principal. Esse cercadinho aí, ele está fora desse programa principal. Vou fazer até o cercado aqui. Cercou. Esse cercadinho está fora desse grupo aí. Está lá. A. Criei o cercadinho A. E aí vem íntimo, hein? O A recebe 2. O A recebeu 2? Recebeu 2. Está lá. O que está acontecendo no programa principal? Ele só está de olho. Onde lá na variável A. Que está fora dele. Mas ela é global. Estou de olho nela. E aí ele mostra ali. O A tem 2. E aí a gente chama. Na linha seguinte. A função. Vem a função dizendo. O A vai receber 4. O A. Ele não faz parte do P. Ele não faz parte do F. Tanto que ela nem foi criada. Vocês estão percebendo ali que. Tem ali. O A recebe 4. Mas em momento algum. Ele colocou. Int A. Recebe 4. Porque ele não precisou criar. Ela já existe. Ela já estava ali. Então o que acontece. O que acontece. É que. Quando chamei a função. Você mudou o valor de A. E aí ele ficou com 4. E aí vai ser printado em tela ali. O muda A. Tem 4. E aí a gente retorna. Para o programa principal. Onde tem ali. Na última linha. Print F. Men A. E dá o valor que tem em A. Qual é o valor que tem em A? Ah. É 2. Porque voltou para o programa principal. Ele voltou para o programa principal. Mas ele está chamando. O que está dentro de A. O que está dentro de A ali gente? É o 4. Então ele vai mostrar de novo. O que? 4. Não vai ser o 2. Ele está fora gente. Então percebam sempre isso. Quer criar uma variável global. Que vai ser acessível. Em qualquer espaço. Em qualquer local do seu programa. Função. Seja onde for. É lá no começo. Mas muito. Vou dizer de novo. Muito. Cuidado com isso. Porque. Quando você cria. Uma variável global. Você está. Criando um espaço. Que vai ser usado em qualquer pedaço do seu programa. Qualquer espaço do seu programa. Então a gente tem que sempre recordar. Quais são as variáveis globais. Para a gente não reutilizar isso. Criei a função A. Ou criei a variável A. Global. Lá no começo desse programa. Depois da biblioteca. Criei. E ao criar ela desse jeito aí. Nunca mais. Em nenhuma parte do meu programa. Eu poderei criar uma variável com o nome A. Ele ficou único. Ela é somente dessa variável. Que está em todo o seu programa. Cuidado com isso gente. Muito cuidado com isso. Ah. No meu programa. Não existe só um código principal. Existem diversos. Eles tem vários. Tipo. Um jogo. Ele não tem só o menu. Que é o ponto principal do nosso jogo. Ele tem ali dentro de cada fase de jogo. Ele tem um arquivo principal. São as divisões de módulo. Como a gente já viu. E nesse arquivo principal. Se eu colocar ali. Depois das bibliotecas desse arquivo principal. Eu chamar uma variável. Essa variável não vai ficar só para aquela fase. Só para aquele módulo. Ela vai ser global. Então quer dizer que em um arquivo qualquer. Eu posso criar uma variável global. Isso. Por isso. Muito cuidado. Quando você for criar. As traz variáveis. Porque se ela estiver fora da função main. Se ela estiver fora do corpo main. Você está dizendo que essa variável é global. Então muito cuidado. Nesse começo a gente está criando os programas bem pequenininhos. Bem enxuto. Que nem esse daí em tela. E aí. Dar um erro com uma variável global. É muito difícil. Mas quando vocês estiverem. Enfrentando arquivos. Onde seja. O nosso código. Vai estar dividido em vários arquivos. E a somatória de todos esses códigos aí. Chegar a números incríveis de linha. Imagine só. Eu vi numa reportagem. Falando sobre a quantidade de linhas. Que tem o Windows. O Windows 7. Eu não sei nem quanto que tem nesse último. Mas o Windows 7. Que já está ali fora. Já foi até aberto o código dele. A quantidade de linhas que tem no código dele. Se unisse todos os arquivos. Está dando mais de 48 milhões de linhas. 48 milhões de linhas. A gente está trabalhando com um código aqui com 10 linhas. Imagine só. Em 48 milhões de linhas. Se você faz uma variável global. Ela está acessível a qualquer linha. Desse programa. Em qualquer arquivo. É muita chance. De fazer uma besteira. E errar. E criar uma variável errada. E chamar essa variável de modo errado. Então muito cuidado com isso. Então. Para o início. É fácil da gente não vacilar com a variável global. Mas futuramente. A gente tem que sempre manter essa prática. De prestar atenção nessas variáveis globais. Decidir se a variável deve realmente ser global. Porque é muito poder que você está dando. Para um só cercadinho. Para um só espaço. Muito cuidado com isso. O Santos está perguntando ali. Um tipo de programação de um jogo. Se a gente for pensar. Tipo de programação. Linguagem utilizada para jogos. Essa mesmo que vocês estão mexendo aqui. A linguagem C. Ela serve para jogo. Vocês lembram de um código que a gente fez. Há umas duas aulas atrás. Do jogo da velha. É um jogo. Simples demais. Nessa telinha aí. Escurinha. Até. Não gostei não. É fraco demais. É. Mas é um jogo. Não é? Sim. Eu posso melhorar na linguagem C. Fazer jogos mais poderosos. Com certeza. Por exemplo. Quem conhece aí. O tal do Mortal Kombat. Ou Mortal Kombat. Nele. Está inserido ali. Diversos códigos ali. Da linguagem C. Essa linguagem que vocês estão mexendo aí. A linguagem C. É forte dentro dela. Mas existem diversas outras linguagens voltadas para jogos. Como a linguagem Alua. Para jogos web. O JavaScript também trabalha muito com isso. Existem linguagem de blocos também. A Blue. Ela também trabalha com isso. Então existem diversas linguagens específicas até para criação de jogos. Mas a linguagem C. Essa que vocês estão trabalhando. Ela serve muito para jogos. E existem aquelas também que vão trabalhar junto as linguagens de aplicativos. Para jogos. Para aplicativos. Como a própria DART. A linguagem DART. Utilizada para dispositivos. Para criação de aplicativos. Também existem alguns jogos. O DART não serve só para sites. Mas existem alguns jogos também. Criados nessa linguagem. Mas o que vocês têm que ter em mente agora é o seguinte. Eita. Eu quero é fazer é jogo. Eu quero é criar jogos. Minha intenção é criar jogos. Minha intenção é criar aplicativos. Se a sua intenção é essa. Você está no caminho certo. Ah. Eu não tenho que partir lá para essa linguagem não. Vou perguntar para o Hildo aqui. Qual é a linguagem que eu tenho que aprender para criar um jogo. Ah. Ele me disse que é essa tal dessa DART. Bem. Ele me disse que é essa tal dessa JavaScript. Vou pular. Vou sair dessa aula. E vou lá para o JavaScript. De jeito nenhum. Aqui é a base, gente. Isso tudo vocês estão aprendendo aqui. Questão sobre variável global. Questão sobre criação de função. Procedimento. Tudo isso vai ser utilizado nessas outras linguagens. Serve para todas as linguagens. Depois que a gente já terminar. Que a gente terminar o nosso assunto. Dessa linguagem. Linguagem C. Que a gente vê. Registro. A gente vê ponteiro. E vai ser a grande finalização dessa nossa disciplina. Quando vocês terminarem isso. Aí sim. A gente poderá ver coisas específicas de uma linguagem. A gente melhorar naquela linguagem. Aí sim. Mas saibam que todas as linguagens seguem o mesmo padrão. Porque são feitas para o mesmo tipo de usuário. Ou seja. Para a máquina. Para o computador. Então no final de tudo. Tudo e qualquer linguagem tem que terminar em instruções. Dentro do nosso processador. Então por isso. Elas seguem o mesmo padrão. E isso é muito bom para nós. Porque você estudando a linguagem C. Você já está estudando praticamente todas as outras linguagens. Então facilita muito a nossa vida de desenvolvedores. Aí nesse caso aqui. O valor da variável A foi alterado. Em muda A. Dentro da nossa função. E essa alteração foi passada para a variável do main. Foi passada por quê? Porque ela é global. Aí nesse caso aí. Quando a gente cria global. A gente muda. Muda esses valores. E aí percebam o risco aí. Se nenhuma variável eu consigo mudar o valor de uma variável que está global. Isso pode ser uma porta para um ataque. Não é? Pensem comigo de modo grande. Criei um espaço. Uma variável. Um vetor. Que é global. E esse nível global. Ele está acessível em todos os arquivos do nosso programa. Então quer dizer que se alguém. Um usuário indevido. Ele tem acesso a um programa. A um arquivo daquele programa. E nesse arquivo. Ele consegue fazer algo como isso. Ele faz o que está sendo feito aqui nessa linha. O A recebe 4. Ele modifica. Modifica um valor. Modifica isso. E faz essa. Digamos assim. Essa alteração. Nesse programa de modo errado. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo. Bem básico mesmo. De onde isso acontece. Vocês já devem ter visto que. Empresas criam programas como Photoshop. Jogos. Tudo isso. E aí de repente. Alguém cria. Um tal de crack. Não é a droga não gente. O crack. Que é um. Um pequeno programa. Que faz uma alteração. Dentro do código. E assim você consegue utilizar. Ou seja. Ele craqueia. Aquele programa. Para que qualquer um possa usar. De forma gratuita. É uma coisa errada. É claro. É um crime. Está indo contra os desenvolvedores. Que gastaram anos e anos de trabalho ali. Para construir tal coisa. E como é que esse tal. Desse crack. Ele funciona. Os desenvolvedores. Esses desenvolvedores maléficos aí. Os tal dos hackers. Eles olham justamente no código. Onde tem algo como essa variável aí. Que nela vai estar o registro. Daquele. Daquele programa. Cada programa. Ele tem uma chave principal. Que é o registro. Quando você vai instalar o seu Windows. Ele pede a chave. Não é o serial. Pois é. Você vai lá e coloca o serial. Quando você vai instalar um Photoshop. Tem uma chave do programa. O tal do serial. Esse serial. Bem aí. Ele fica guardado no espaço. Correto? Certo. E esse espaço. Pode ser uma variável. Pode ser um vetor. Ele vai estar guardadinho ali. E se alguém. Danadinho. Consegue ter acesso a esse espaço. Para fazer essa modificação. Então é algo como a gente está vendo aqui. Imagina que. Por acaso. Esse espaço. Esse serial. Que valida esse programa. Esteja dentro dessa variável aí. A. Então eu só criei. Dentro de um arquivo qualquer. Um arquivo que está solto ali. Um bloco de notas. Que modifico ele. Dizendo que ali. Aonde estava pedindo. O serial daquele programa. Eu vou inserir agora. Esse serial falso. Esse crack bem ali. E assim. Dou acesso. As pessoas. A usarem. Aquele programa. Desse modo. Então normalmente. A base. Do funcionamento de um crack. É muito mais do que isso. A gente vai ver futuramente ainda. Quando a gente estiver entendendo. Muito mais de programação. Mas a base. De craquear um programa. De roubar ali. Um programa. De. Conseguir fazer essa inversão. Dentro do programa. É justamente. Esse modo bem aí. Uma variável. Você vai lá. E modifica o valor. E normalmente. É a variável. Que tem. O serial. Daquele programa. Você percebe. Que no Windows. Ele tem o serial inicial. Que ele pede isso. Se você for lá. E insetar um novo. O serial. Você craquear um programa. De tempo a tempo. Vem as atualizações. Olha se o serial. Que está lá. É um serial válido. Se não é. Aí começa a aparecer. Aquela telazinha. Seu Windows. Parece que foi pirateado. Você precisa do serial correto. Ele te dá os avisos. Para que você. Que você. De algum modo. Está com o serial errado. Ou seja. Foi craqueado aqui dali. Aí o Danadinho. Vai lá de novo. Modifica. Essa nossa variável global. Onde está o serial. E reinjeta. O serial. Um serial falso ali. E aí some a telinha. Com o Windows falso. Não é isso. Essa luta. Que a Microsoft faz. Para tentar. Manter a venda. Dos produtos dela. Sem que utilizem. Desse modo errado. O craqueando. O programa. É isso aqui gente. Variável global. E local. Tem como. Nesse caso aí. Haver. Um modo de eu colocar. Esse serial. O serial. É nada mais. É aquilo que valida. Valida. Todos os arquivos. Daquele programa. Que ele é válido. Que ele funciona. Tem um modo de fazer. Isso. Esse tal. Desse craque. Não funcionar. Só se haver. Comunicação direta. Com os servidores. E eles ficarem. Todo tempo comparando. Deixa eu ver o seu serial aí. Toda vez que você for usar. Deixa eu ver o serial. Já utilizam-se disso. Em algum lugar. Sim. Vocês estão vendo aí. Algo como a própria Microsoft. Dentro do mundo de jogos. Ela criou a tal. Do Game Pass. Onde tem vários. Jogos ali. Para serem jogados. Aqueles jogos ali. Você só consegue jogar. Porque eles te dão. Um acesso. Esse serial. Um acesso. Por um tempo. Então eles. Toda vez. Eles fazem essa validação. Não é à toa. Que os jogos. Da Microsoft. Os consoles. O console da Microsoft. Só funciona para você. Se você estiver conectado. Na internet. Para que você utilize. A conta deles. Os jogos deles. Mesmo um jogo que você comprou. Só se você acessar os servidores dele. Porque eles vão comparar aquele jogo. Mesmo que seja um jogo que você comprou. Eles vão comparar. Se a chave. É válida. Se está ali correto. E aí vai deixar você seguir adiante com o jogo. Então é um modo. É uma burocracia. Com certeza. Mas é para barrar esse tipo de coisa. Que a gente está vendo aqui. Uma variável global. Um espaço global. Que foi corrompido. Que foi trocado ali. De alguma forma. Então é algo muito sério. A gente entender que variável global. É algo muito sério mesmo. Dentro da criação de programa. Mas isso aí. Vamos deixar por enquanto. Vamos pensar só. Na questão de acesso. Dessas variáveis aqui. Vamos deixar esse assunto sério. Para mais no futuro. Quando a gente estiver bem habilidoso mesmo. E pensando. Em fazer o nosso estágio. A gente trabalha lá dentro da Microsoft. Dentro da IBM. Dentro da Dell. Funções prontas. Em C. Existem várias funções. Que já estão programadas. Como por exemplo. A função SQRT. Que calcula a raiz quadrada de X. A função SIN. Que calcula o seno de X. Entre várias outras. Então existem já funções prontas. Eu poderia até dizer a função print. A função scan. São funções prontas. Uma função pode ser responsável. Por fazer determinada tarefa. E uma vez terminada essa tarefa. Ela desenvolve. Como resultado. Apenas um valor. A devolução desse valor. É feita através do comando return. Seguindo do valor. A ser devolvido. Esse valor. Pode ser qualquer expressão. Válida. Na linguagem. Então vejam só. Aqui nesse nosso exemplo. Nesse nosso exemplo. Eu tenho ali. Criação. O início. Do nosso programa. Intimem. Criei uma variável. Flut. Do tipo Flut. Chamei ela de NAN. Peço para a pessoa digitar um número. A pessoa digita. Esse número vai cair dentro de NAN. Vai cair dentro da nossa variável NAN criada. E aí. Na linha 9. Que acontece a mágica. Print F. Para a raiz de. Ou seja. A raiz do número que foi digitado. Temos. E o que acontece ali no temos. Eu chamei. Vejam só. Chamei. Uma função. A S. Q. R. T. E estou passando o parâmetro. Que foi o que a pessoa digitou NAN. Onde é que está escrita essa função? Eu não criei essa função. Porque é daquele jeito ali que a gente chama a função. Ela estaria antes do nosso MAM. É. Mas essas aí são funções prontas. Que você não precisa nem chamar. Não precisa escrever. Por quê? Porque são coisas tão usuais. Fazer o cálculo de seno. Um programa vai precisar de um seno. Vai precisar do cosseno. Vai precisar calcular a raiz quadrada. Isso aí é coisa tão simples. Tão recorrente. Que a gente utiliza dentro dos nossos programas. Que eu preciso toda vez. Fazer com que o meu desenvolvedor. Repita esse código. Não. Vamos deixar dentro de uma biblioteca. E aí essa SQRT. Ela está guardada. Olha ali na linha 2, gente. O que tem na linha 2? Uma biblioteca nova. M-A-T-H. MAT.H. Dentro da biblioteca MAT. tem essas nossas funções prontas. A SQRT. A função SIM. Está tudo lá dentro. A seno. Está todas elas guardadinhas. A cosseno. Todas elas guardadinhas. Dentro dessa biblioteca. É como a nossa biblioteca. A STDIO. Ela já tem os comandos guardados. Da função PRINT. E da função SCANF. Você precisa dizer para o seu programa. O que vai acontecer. Quando chamar PRINTF. Não. Não preciso. Por quê? Porque isso. Eu só mostrei a biblioteca. Então. Existem essas funções. Prontas aí. Para uso. Um exemplo. Fazer um programa. Que solicite ao usuário. Dois números. E apresente na tela. O resultado da soma. E do dobro de cada um deles. Utilize uma função. Para calcular. A soma. E outra. Para o dobro. Estou aqui no cantinho. Meio difícil de ver. Mas. Dá para perceber aqui. Eu tenho. No inicial. A nossa. Biblioteca. STD LIB. Foi criada ali. Chamada. Depois. Eu tenho. A chamativa ali. Para as minhas. As minhas. Funções. Eu tenho ali. A primeira função. São a função soma. Int soma. Onde ela está esperando. Dois valores. Como ela é do tipo int. Ela está esperando. Dois valores. Do tipo inteiro. Também. Dois números. E eu chamei ali. Int A. E int B. E ela retornará. A mais B. Então. Os valores. Os dois números. Que chegarem ali. Serão somados. E ela vai retornar. O valor. Da soma. Desses dois valores. Depois. Eu tenho. Uma outra função. A int dobro. Que dentro dela. Tem int x. Ela vai receber. Um número. Um número. Que vai ficar armazenado. Dentro desse x. Bem aí. Lá. Ela vai fazer o que? Duas vezes. Multiplicado. Por x. Duas vezes o x. Então. A pessoa digita. Vai ser multiplicado. E esse valor multiplicado. Vai retornar. Lá. No nosso programa principal. O que que tem? Tem três variáveis. Iniciadas. N. I. E total. Que são do tipo int. E aí. Eu tenho no primeiro print. Entre com dois números. A pessoa digita. Os dois números. E os dois números. Passarão. Pelas funções. Conforme as funções. Foram chamadas. Eu tenho ali. Na primeira. Total. O total. A nossa. Variável total. Vai receber. Os valores. Retornados. Da função soma. Onde eu estou passando. Os argumentos. N. E o I. Esses argumentos. Vão. Ou seja. Eu digitei ali. 4 e 7. Eles foram. E lá onde está. Na função. Lá no topo. Soma. Int. A. Int. B. Eu estou passando ali. Os valores. 4 e 7. Então. 4. Mais 7. Ele vai retornar. 4 mais 7. O 11. Então. O 11. Retorna. E cai dentro de total. O valor. Dentro de total. Da variável total. Agora é 11. E aí vem. Ali o print. Print F. Onde vai mostrar. D. Mais D. Ou seja. Os valores que foram digitados. Número que foi digitado. O N. E o I. Ou seja. O 4 e o 7. É igual. Aí mostra o valor de total. Que é o 11. Então. Ali na última. Eu peço da mesma forma. Dentro. Diretamente do print. Eu chamando. A minha. Função. Dobro. Está lá. Função. Dobro. Sendo chamada. Diretamente. Internamente. Passando. Os dois valores. Lá. Que foram. Inseridos. Ali. Os parâmetros. O 4. E o 7. Foram passados. Então. Eles vão passar. O primeiro parâmetro. Ou seja. Ela chamou. Nesse primeiro risco. Aí. Que eu fiz. Dobro. Passando o valor de N. O parâmetro N. Chama. A função. São. Então. Vai ser. 2 vezes 4. Ele retorna. 2 vezes 4. Retornar o 8. E aí. Ele entrega. Ali. Para o primeiro valor. Depois. Ele chama. Novamente. Agora. Dobro. I. Passando. O valor. Que tem dentro de I. Que é. O nosso 7. E aí. Ele faz. 2 vezes. O 7. Retorna. 2 vezes 7. O 14. E aí. O 14. Vai aparecer. No segundo momento. Na segunda chamativa. Que vai ser. 2 vezes 7. Vai mostrar. Em tela. O 14. E aí. Ele retorna. O 0. Para a nossa função. Dizendo que. Tudo deu certo. A lógica. Está correta. Então. Percebam. Que na. O que tem aqui. De interessante. Nesse nosso exemplo. É que. Em uma só chamativa. Só nessa última linha. Nessa penúltima linha. No printf. Onde eu chamei. Duas funções. Quer dizer. Que em uma só linha. Eu posso chamar duas funções. Meu amigo. Em uma linha. Você pode chamar. Quantas funções. Você quiser. Quantas funções. Você quiser. O Wiesel. Está dizendo aí. Muito complicado. Às vezes é. Isso aqui. Precisa de prática. A gente vê. Essa questão aqui. Quem chegou agora. Caiu de cara. Nessa nossa aula. Bem aqui. Não viu nada. Não vai entender nada. Pode ter certeza. Hoje é minha primeira aula. Professor. Estou vendo. Você fazendo isso aí. Não estou entendendo nada. Estou flutuando. Com certeza. Você não vai entender nada. É necessário. Esse embasamento. E a prática do dia a dia. Então. Vê esse código todo aqui. Eu olho ali. A porcentagem D. Não sei o que é esse porcentagem D. Bem aí não. Para aqueles que já estão acompanhando. Sabe que esse porcentagem D. Dentro do print. É nada mais do que dizendo. Que é do tipo. A variável que vai ser recebida. É do tipo decimal. Dentro da nossa. Do nosso sistema decimal. Porcentagem é do tipo Flut. Então. Aí a pessoa já sabe. Esses pequenos conceitos aqui. Que a gente não fica repetindo todo o tempo. Ah. Olha só. Eu estou mostrando. Explicando aqui. Como a função foi chamada. E ela pode ser chamada duas vezes. Quem não aprendeu. Como chamar. Como criar uma função. Vai ficar totalmente perdido. Então. Por isso gente. Prática. Ó. Não vão se perder no tempo aí. Nesse período. Que vocês vão ficar aí. De recesso. Essas férias. Não vão se perder. Continuem. Continuem aí. Tentando. Continuem praticando. Para que quando a gente retorne. Você não esqueça isso tudo. Porque isso aqui. A gente acaba. Se você não utiliza. Você acaba esquecendo. Então. Vai praticando. Vai se forçando. Mesmo. Eu quero. É que vocês retornem aí. Com tudo mesmo. Nessa nossa prática. Então. Note aí. Que não é. É sempre necessário. Passar o valor de retorno. De uma função. Para uma variável. Podemos imprimir esse valor. Simplesmente. Chamando. A função. Dentro do printf. Eu não preciso ficar. Linha a linha. Chamando. A nossa variável. Eu posso. Simplesmente. Fazer isso tudo. De uma só vez. Esse processamento. Direto. Ali dentro do printf. Bora praticar um pouquinho. Gente. Isso aqui. É algo que a gente viu. Ontem. Eu vou até. Meio que passar rápido. A gente viu. Essa. Montagem da nossa matriz. Só para a gente relembrar. Como é que é feita uma matriz. Essa matriz. De quatro linhas. E quatro colunas. A gente viu. Que o que? Que era necessário fazer o que? Era necessário. Que inicialmente. Eu. Criasse ali. A minha variável. DIN. E essa variável DIN. Ela foi inicializada com zero. E aí. É nisso que eu vou pedir. Para a pessoa. Digitar o tamanho da matriz. E no DIN ali. O espaço de DIN. Vai receber. Essa variável DIN. Ela vai receber. Esse tamanho. Sendo que a matriz. Que está ali na linha seis. Ela tem ali. Linha DIN. E a coluna DIN. Ou seja. Se eu digitei quatro. Vai ser quatro por quatro. E aí. Cada um desses laços. Que a gente está vendo. Dentro da linha dez. Dentro da linha dezesseis. Eles se repetem. De tempo a tempo. Montando. A nossa coluna. Como a gente já viu. Aqui. A gente. Levando isso. Para a função. É o que eu quero. Que seja praticado. Para cada um de vocês. Basta que vocês. Olhem. Tudo aquilo. Que já. Está sendo. Feito. Com processamento. Esse pedaço. Aqui. É o nosso processamento. É a nossa repetição. E leve isso. Para dentro de. Um espaço. Fora do nosso principal. Ou seja. Você releve isso. Lá para o começo. Nossa função. E aí. Ali é criado. A nossa função. Imprime. Toda aquela questão. De repetição. Essa repetição. Pode ser chamada ali. Somente naquele. Naquela parte. Da nossa função. Então. A função. É justamente isso. Esse código. Esse processamento. Que poderá ser chamado. Uma. Ou várias vezes. No nosso arquivo principal. A partir da linha 20. Se eu quisesse. Montar. Várias vezes. Aquela coluna. Depende de como. Eu chamaria. Várias vezes. Aquela. Nossa. Matriz. Depende de quantas vezes. Eu queira que seja. Impresso em tela. Esse valor. Então. A função. Ela tem justamente. O uso. Desse modo. De você. Utilizar. Da melhor forma. O nosso código. Nesse outro exemplo. Nós temos. Criar um programa. Que receba dois números. Então. Multiplicar. Os valores recebidos. Nos parâmetros. Eu tenho aqui. Pedido de recebimento. A partir da linha 13. Está lá. A linha 13. Pedindo para. Digitar os valores. Esses valores. Vão cair. Nas variáveis. Que eu já criei. A V1. E a V2. Elas são recebidas. Dentro. Dentro desses espaços. E lá. Na função. Multiplica. Vocês estão vendo. Na linha 18. Multiplica. V1. V2. Eu vou passar. Através de argumentos. Os parâmetros. Que estão em V1. E V2. E aí. Na chamativa. Dessa nossa. Função. Lá onde tem. Int. N1. E N2. Eles estão com esses valores. E eles vão ser utilizados. Dentro. Do código. Dentro do. Do nosso código. Que está ali. A partir da linha 4. N1. Multiplica por N2. Porque eu estou querendo. Essa multiplicação. Vai cair. Dentro de resultado. A variável local. Que foi criada ali. Resultado. E esse resultado. Vai ser retornado. Vai se retornar ali. Para o nosso programa principal. Através de um return. Está ali. Return. Resultado. E aí. O resultado. Vai aparecer. Retornado. Justamente ali. Na linha 19. Print. O resultado. O que caiu dentro da variável. Resultado. O que foi utilizado. Retornado. Dentro do nosso. Da nossa função. Assim. Vai ser mostrado em tela. Justamente. O retorno dessa função. Aí tivemos algumas questões aqui. Voltadas para concurso. No caso aqui. Ela mostra esse código. E pede para que você diga. O que acontece. Após a execução desse código. Eu tenho ali. O int i. Recebendo 3. E aí. Vocês percebam. Que o incremento ali. Está mais. Mais. E. Quando a gente sabe. Que o incremento. O mais. Mais. Vem antes. Da variável. Ele deverá ser incrementado. Durante o código. Se o mais. Mais. Ou menos. Menos. For depois da variável. Será. Acontecerá. Depois da execução. Do nosso código. Então. No caso. Bem ali. Ela tem 3. E eu chamei. Mais. Mais. I. Então. Esse 3. Aí. Vai incrementar. Mais 1. E o resultado. Será 4. Por isso. Ali. Está mostrando. O valor. No console. Tem que ser demonstrado. Como 4. Essa outra questão. Pede para que você mostre. Qual é o operador lógico. Para ou. O operador lógico. Para ou. É o nosso. Barra. Barra. Tá. E o ezinho comercial. Repetido. É. O nosso i. Dentro da linguagem. Nessa linguagem. Que a gente está utilizando. A linguagem c. Nessa outra atividade aqui. Nós temos. A questão da troca de posições. Eu quero que vocês percebam. Que dentro do programa principal ali. É. Foi passado. Os valores. 5 e 7. Para dentro das variáveis. E aí. Elas acabam. Havendo uma troca de posições ali. Na linha 12. Até a linha 15. É só. Simplesmente. Já fizemos. Um programa que trocava. A posição. São os valores entre duas variáveis. Então. Só isso que ele quer que você entenda. Então. Normalmente. O que a gente vê. Em vários concursos. É justamente isso. Essa troca. De posição aí. De valores. Entre esses vários. A gente vê que ele. Na alternativa C. É justamente. Essa troca de valores ali. Começa com A com 7. O B com 5. E aí. Eles mudam. O A sendo 5. E o B sendo 7. Turminha. Vamos dar aquela nossa paradinha. Vamos dar aquele nosso intervalozinho. Para a gente lanchar. E a gente já retorna aí. Daqui 20 minutinhos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto